O pagamento do saque emergencial do FGTS começará dia 29 de junho. Nós vamos saber mais detalhes com a repórter Luciana Colares de Holanda. Bom dia, Luciana. Olá, Roberto. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O saque emergencial do FGTS é mais uma medida adotada pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Pelo menos 60 milhões de trabalhadores devem ter acesso aos recursos. A Caixa vai abrir uma conta digital para cada um desses 60 milhões de brasileiros. Então, não é preciso fazer nada. O dinheiro vai ser depositado nessas contas digitais. E, a princípio, ele vai poder ser usado virtualmente para pagar contas, fazer compras naquelas maquininhas. E a gente vai ver todos os detalhes agora na reportagem. Tem direito ao saque emergencial todo brasileiro com conta ativa ou inativa do FGTS. O valor é de até R$ 1.045. A medida deve beneficiar 60 milhões de pessoas. Os créditos serão feitos todas as segundas-feiras, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. O pagamento começa no dia 29 de junho para os nascidos em janeiro, 6 de julho para os nascidos em fevereiro e assim por diante até o dia 21 de setembro. Para quem nasceu em outubro, o dinheiro será depositado em uma terça-feira, dia 8 de setembro. 9 milhões de maquininhas pelo Brasil, em mais de um milhão de sites pela internet, pagando boletos para qualquer instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil e pagando qualquer conta de água, luz, gás e telefone. O pagamento em espécie será sempre aos sábados e também segue uma ordem por data de aniversário do beneficiário. Tem início dia 25 de julho para os nascidos em janeiro e vai até 14 de novembro. O beneficiário vai poder optar por não receber o recurso do FGTS por aplicativo ou pela internet a partir do dia 19 de junho. Nós queremos minimizar a aglomeração, esse é um ponto muito importante, porque o governo do presidente Jair Bolsonaro quer exatamente esse equilíbrio. Suportar a questão da economia, ajudando economicamente as pessoas e ao mesmo tempo respeitando a questão da pandemia. E todas as informações sobre o valor a que o trabalhador vai ter direito a sacar e as datas de pagamento podem ser consultadas na internet fgts.caixa.gov.br A expectativa da Caixa é liberar 37 bilhões e 800 milhões de reais com o saque emergencial do FGTS.